Olá, acabei de encontrar aqui o amigo meu que estava na Semana Digital 360. Estamos no 1908, vemos esta parte do 19, do outro lado está o 8. Isto é uma discoteca, é uma discoteca ou um bar? É um lounge, não é bem discoteca? Exatamente, é um lounge, é um sítio muito agradável. E estamos aqui a conversar sobre a tua empresa, o teu negócio aqui em Moçambique. E faz gestão de redes sociais e de margem digital. E foi muito interessante aqui nesta semana ter estado aqui connosco. O que é que tens a dizer aqui ao pessoal? Olha, primeiro agradecer e dizer, opa, foi bom ter estado convosco. O vosso know-how, vocês adicionam valor. Eu sinto que depois de ter estado convosco, os poucos dias que a gente esteve convosco, a gente tem um bocadinho mais de know-how, temos um bocadinho mais de conteúdo. E dá-nos mais vontade de saber que o que a gente está a fazer, ou o que a gente sonha em fazer, é uma coisa que está a acontecer, é uma coisa de agora, não é? É uma coisa do futuro, não é? E no fim do dia, o que a gente acredita é que a gente acredita em gerar conteúdos locais. Bom conteúdo local, não é? Muito bem. Local content, não é? Muito bem. Porque, é claro, online, o que acontece é que as pessoas, vou falar da realidade moçambicana, nós temos muito pouco conteúdo, bom conteúdo local. E é nossa responsabilidade como moçambicanos gerar bom conteúdo local. É a nossa missão. É a nossa missão.